Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez eu estou aqui com o Moto 22 e estou pensando para vocês como configurar o Adobe Atmos, porque o som do aparelho é estéreo e tem Adobe Atmos, que é um recurso que deixa o som melhor. Então, para você configurar ele, bem simples, você vai vir aqui para baixo, vai procurar ele aqui na gaveta de aplicativos, Adobe Atmos, ficou em cima. No caso, você vai vir aqui em configurar, em configurar, vai ter esses modos aqui, o modo inteligente, que é o modo padrão, modo música, modo filme, modo jogos e modo podcast, no caso você pôr o modo música, selecionei que está no modo música já. Se você clicar no lapizinho aqui, você pode configurar algumas coisas aqui, como agudos brilhantes, graves, realce de voz, neutro, aqui no caso pode colocar em visualizador, som de RAW, para criar uma experiência de som de RAW com os dispositivos. conectado, em visualizador de volume, ouça qualquer tipo de conteúdo com um volume consistente, fica super terno, então as coisas podem alterar igual eu falei, no meu caso eu vou deixar no áudio inteligente. E é isso, clicando nos três pontinhos aqui em cima também, você pode redefinir com a criação, mas no caso não vai fazer muita diferença. Isso, tudo aí, foi o vídeo? Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque sininho para não perder os vídeos. Obrigado a todos vocês, todos são incríveis. Então tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri